Circulação. Oferecimento? Steaks. Seu churrasco com mais sabor. Universidade Brascubas. Respeito a sua inteligência. No ar mais um programa Circulação hoje especial de Natal. Eu estou aqui diretamente do Moji Shopping para chamar as matérias de hoje. A gente tem roteiro de compras, vai saber as dicas de presentes para o seu Natal. Também a cobertura especial da feijoada do Natal presente, organizado por Anderson Magalhães. E ainda o preparo de um lombo especial para a sua ceia. Muitas coisas legais vêm por aí aqui no programa Circulação. Quero começar o programa agradecendo aos parceiros da segunda balada de circulação que aconteceu no Buxicho semana passada. Começo aqui com alguns. A Steaks, a S. Stein, Perfil Buffet, Cambalhota que fez uma decoração impecável. A 89 Surf Skate, Canela Tatu, Campus, Autoescola Campus, Nogueira e Valadez, Corretora de Seguros. Concept, O Diário, Perfil Aqua Academia, Universidade Brascubas e Glaucia Rissone que deu aquela assessoria toda nesse evento. E também tem a ITM, Scott Tecna Mojila, que também participou e acreditou junto com a gente durante também o ano todo com o programa Circulação. Bom, vou começar. Eu estou aqui vestindo o Aji. Vestindo o Aji para o programa Circulação como sempre, né? Você pode ir na Aji aqui no Mojishopping. E também eu vou dar uma outra dica para você do roteiro de compras de hoje. Eu vou direto para a RIG. Olha só. E uma das dicas do nosso roteiro de compras para esse Natal é aqui, ó, direto da RIG Concept. E eu vou falar com o Sérgio mais uma vez, beleza? Tudo bom? Natal aí, muitas novidades. E nós vamos mostrar algumas marcas aqui da RIG, né, Sérgio? Que marcas são essas? VR, Aramis, Domi, Lacoste, Individual, Pierre Cardin, Ives. Vamos lá. VR, vamos lá. Camisetas, camisas, o que tem de legal da VR na coleção Verão? Eu tenho t-shirt a partir de R$ 79,00 da VR. Mas a maioria da coleção dela, da VR, se resume essa vez, tudo enlistrado. Esse aqui, por exemplo, é branco, bem com estampa de verão também, né, para a praia. Praia, réveillon, uma coisa mais leve, mais suave, né? Continuando o VR, temos aqui, ó, as cápsulas, né? O forte da VR, os jeans deles com stretch, que tem mais conforto. É uma coisa mais para verão, uma coisa mais leve. Depois tem essa calça em isca de giz, em algodão também, com stretch. Essa sarja com stretch, bermuda, tudo com stretch. VR, muito bem. Lacoste agora? Lacoste, vamos lá. Temos aqui agora a Lacoste, que dispensa comentários, né? É, com certeza. Essa tem todas as cores, tem mais de 24 cores dessa daqui da Lacoste, que é a polo básica. Depois são as diferenciadas as estradas. Depois a gente vem para uma camisa manga longa, também da Lacoste. E tem as bermudas, é isso? Isso. Da Lacoste. Também coleção de alto a verão da Lacoste, a bermuda. Já é uma bermuda de sarja, cinco bolsos, também que é mais levinha para o calor, que é o algodão. E calça de sarja da Lacoste também. Muito bem. E a Aramisa abusou da cor aí da moda, que é o lilás, né? É, está um pouco mais extravagante. A coleção dela tem essas coisas, lilás, está no xadrez também, tudo nesse tom mais forte, mais coisa mais cítrica. Para calçar essa camisa aqui. É um algodão egípcio, é aplicado uma estampa bem leve, bem suave isso. Super legal. Para pôr com massagem e tal, isso é perfeito. Essa daqui, ó. Isso aqui é uma coisa legal, é uma camisa de smoking, que a Aramisa pegou e reaplicou um filhete do lado, só para dar uma coisa mais legal. É para usar com uma calça para fataria também. Também, tanto para festa, como um jantar, uma coisa mais diferenciada. Um blazer da Aramisa, isso é linho com stretch. A Aramisa que mais faz, assim, que eles são mais arrojados e tal, eles inventam mais coisas em tecidos e tal, faz umas coisas diferentes. Isso é um blazer usando uma palheta de smoking. Bem cara de smoking aqui mesmo, né? Isso, isso. Eles fizeram poucas peças, mas é uma coisa também que ele está vendendo super bem. E falando em polo, a Tome também é forte, né? Forte, forte. Tome, Lacoste, são assim, o que a gente mais, em matéria de polos, o que a gente mais vende. A gente tem aqui, é aquele estilo bem da Tome mesmo. Uma linha praia, uma linha curtinha no fim de semana e tal, é uma coisa mais listrada, muito listrada da Tome. Cores leves, cores fortes também. A gente tem essa bermuda aqui, né? O que que é? Essa é uma bermuda de sarja lavada da Tome, uma cargo, que é legal também, mas que a Tome fez um pouco mais arrojado. E tem a calça também aqui da Tome, né? A calça de sarja, super leve, é mais lavado, o tecido dela é lavado, é dez vezes mais lavado que uma sarja normal, então ela fica bem mais leve. Tem caqui preta também. Essa é uma t-shirt da Tome, já escrito Tome. Tem um brazão atrás. Simples aqui na frente e atrás. Uma estampa aplicada. E tem uma novidade que você encontra só aqui na RIG em Mogi. O Sérgio vai explicar pra gente que história é essa daqui, olha aqui. Esse é o Crocs, ele tem todas as cores, é unissex, super confortável, não segura areia, você pode desgranar a praia e tal. Tem um massageador nos pés. E tá tendo até recomendado pelos médicos. E tem os bótons que pode ser trocado e ser aplicado no próprio Crocs. Ah, pra ficar um diferenciado, você vai lá e coloca um bóton desse. Isto. Qual que é o preço? 89 reais. Isso em três, quatro vezes. A vista tem 7% de desconto. Vai sair 82 reais a vista. Vai sair 82 reais. Aí galera do Circulação, de volta, de volta no programa, dando uma dica. Pra quem pensa que não se faz churrasco no Natal, no Ano Novo, eu vou dar uma dica bacana, interessante. Aqui em casa, a gente come peru sim, mas sempre rola um churrasquinho. Aqui é uma pecinha de lombo suíno, uma bela cobertura de gordura. Nós vamos recheá-lo com ameixa seca, com bacon. Então vamos aqui fazer um corte no meio, que é por onde nós vamos inserir aqui, a ameixa, o bacon. Vamos colocar um pouquinho de sal no bacon, pra ele levar esse sal lá pro miolo do nosso almoço. Uma folhinha de louro. Como ele vai ser preparado? Papel alumínio, eu vou criar aqui um bercinho pra ele, um tomate e cebola. Aí aqui na própria folha de alumínio, nós vamos dar o acabamento no nosso tempero. Uma pastinha de alho, toquezinho de limão siciliano, sal refinado. E agora um ingrediente muito, muito interessante. Cravo, cravo da índia. Ele está espetando aqui na pele. Vamos fazer um pacotão e grelha. Pra acompanhar nosso churrasquinho de boas festas, manteiga, Vamos preparar uma farofa, cheia de segredo. Farofa doce. Fazer um refogadinho, com ar de cebola. Farinha de mandioca. Vamos acrescentar frutas cristalizadas, uva passa, castanha de caju picada, castanha do Pará picada. Eu preparei aqui, uma castanha portuguesa, na brasa. E eis que surge do nada, nosso super degustador oficial. Ah, apareci. Isso aí, ó. Paixão pelo churrasco. Momento Steaks fica por aqui. Feliz Natal. Saúde a todos. Muita alegria, muita paz, muita mania, muito churrasco, e muita confraternização, muita paz. É isso que a Steaks deseja a todos os nossos parceiros e clientes. Tchau.